Cara, aquilo lá foi... não foi susto assim, mas foi bem legal, foi melhor do que eu pensava. E quando eu falei que eu não tinha experiência, o cara nem deixou eu tocar na máquina. Aí eu levei a apostila também, que a Cleicia fornece, que a Cleicia dá pra gente quando a gente faz o curso. E aí ele catou e falou, ó, mas eu não vou poder te deixar na máquina, ele falou bem assim também. Porque eu não quero vender shit coffee. Uau! Aí eu olhei assim e falei, porra, né? Tá bom, né? Já, né? É uma cafeteria ou não é uma cafeteria lá, né? É um word fruit que tem uma máquina de café. O word fruit que não quer vender um shit coffee. É, porque aqui a cultura do café é muito forte, né? Aí eu falei, pô, então aqui eu não vou ter chance. Aí o cara pôs um monte de empecilho. Tipo, primeiro ele perguntou o cara se eu estudava, não vi, estudo. Aí eu falei, estudava tarde e tal. Aí ele falou, é, então não vai dar porque eu posso te pôr a tarde aqui pra trabalhar, ajudar em outras coisas. Falei, não, então eu mudo de horário na escola. Aí ele catou e eu invento outro. Aí eu falei, não, então tá. Se você fizer isso, eu faço isso.